E aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, agora hoje eu peguei um navio entrando aqui na boca da barra aqui de Itajaí E daí vai entrando mais um navio aqui na cidade de Itajaí Vou filmar aqui, já estão ali os rebocadores de lado ali ó Vou filmar pra vocês aí Já se inscreve no canal e deixa o like O barulho do vento né, mas tá fraco, não tá muito forte não, hoje tá fazendo bastante calor aqui em Itajaí E vamos lá fazer a filmagem desse grande navio chegando aqui na cidade de Itajaí O rebocador já tá esperando ele ali Já se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, misturado, rumo a 6 mil inscritos se Deus quiser aí pessoal Um barulho do vento né, mas fazer o que né E aí E aí Tchau, tchau. E ele está chegando perto já do rebocador e já estamos aqui filmando para vocês um grande navio, um navio cargueiro aí, mas o navio chegando para um povo de Itajaí. Tchau, tchau. E aí, esse aí vem com bastante contêiner, o que atrapalha aqui é esse vento, mas não está muito forte hoje não, hoje está fazendo calor aqui em Itajaí. Mas é assim mesmo, olha aí, vamos lá, vou tocar no vídeo aqui, o rebocador está esperando, por enquanto, deixa eu ver, por enquanto são três rebocadores que eu estou vendo até agora, né? Mas quando é assim, tem a ver que é, quatro rebocadoras, mas eu estou achando, será que eu vou estar atrás do navio? Por enquanto só tem três rebocadoras só. Tchau, tchau. 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 E ele está chegando, vai passar bem perto aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. E aí, esse vem carregado, hein? Já se inscreve no canal Deixa o like Junto e misturado com vocês Fazendo bastante vídeo Ah, tem outro revocado lá atrás Agora eu vi Por isso que eu achei 3 revocadores só Aqui é 4 revocadores quando vai entrar navio A outra lá atrás Do navio É grande isso aí O pessoal está tudo olhando aqui Está vendo Filmano Tem turista aqui Fica encantado quando vê os navios Bem de perto Olha aí Olha aí Olha aí o bichão aí Esse é grande Olha aí o gradão O gigante do alto mar Rapaz É contêiner Olha 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 o rebocador lá atrás Olha o rebocador lá atrás De lá Ele só tinha 3 Um de lado Um de por trás Um na frente Aí Cada lateral tem um rebocador E aí Olha só Tudo O pessoal aí fica tudo encantado Tô vendo o navio, né? Olha aí É isso aí pessoal, mais um vídeo do canal Mais um navio chegando aqui na cidade de Itajaí E eu registrando aqui Pra vocês aqui Escreve, deixa o like Vamos juntos, misturada aí, deixa o teu comentário E fui! Tchau 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 Tchau